Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera! Faz um tempinho que a gente não traz, tamo aqui eu e o Mega e os cachorros, o cachorro latindo lá, mas não tem problema não galera. E aqui estamos com o Matusalém, olha o Matusalém aí, estamos com o Nostradamus que sou eu, tudo barbudo aqui ó, tudo... Caraca, olha o tamanho do cocô do cara! Pega aí o cocô aí, vamos entrar no cocô, olha só rapaz, olha eu sumi, olha eu sumi, pensa no cara que sumiu na merda, o cara que se enfiou na merda mesmo, deixa eu ver aqui. Olha lá, olha lá ó, cadê eu? Sumi na merda, sumi na merda, fé, olha lá, dá uma olhada lá cara, meu Deus do céu véi, isso aí que é sumi na merda galera, mas tamo aí... Galera, já sabe né, mete o dedo no like que apoia a cena lá, olha lá o Mega, sumiu cara na merda, isso que eu falo que é se afundar na merda. Hoje galera, a gente encontrou esse bicho aí, nós vamos deixar o mais bonitinho pro final, pera aí Mega, espera aí que a gente já vai ajeitar. Ô Mega, você fez o... a bolhadeira? Isso, isso, o que tu quer com a bolhadeira? Nós vamos tentar pegar um bicho aí, porque tá difícil ficar farmando as coisas na mão, tá ligado? Tá bem complicado. E a terceira pessoa galera, dá uma olhada aí, a câmera funciona perfeitamente, né Mega? Eu coloquei aqui também, então, já tinha testado, mas coloquei aqui agora de novo, pra o pessoal dar uma olhada. É então, fica da hora. Fica girando, fica girando pra te ver, o cara só vai mexendo as perninhas. É, o cara, ele gira só a perninha, fica só... Mas galera, isso daí foi uma sacada boa, tava faltando a terceira pessoa aí pra gente tá jogando. Lembrando que a terceira pessoa, ela é boa pra farm, você tem uma visão maior, ampla aqui, né, mas... Me diz uma coisa, esse dinossauro aí saiu em qual atualização, esse grandão? Isso aí faz tempo. Foi uma das primeiras atualizações que teve do ar, que eu não lembro qual que é. Mas galerinha, com certeza, vai explodir o comentário aí falando, né, com certeza. Deixa eu comer umas frutinhas aqui, que eu tô com fome, cara. Imagina domar um desses aí. Não, isso aí pra domar aqui, o suporte que nós temos aqui não dá nem nega, cara. Caraca, pra onde é que tu foi meter? Eu tô aqui comendo frutinha e a gente vai pegar agora... Você fez a bolhadeira que você falou, né? Sim, eu tenho duas bolhadeiras. Então tá, então agora, galera, nós vamos atrás de um piteiro, galera. Não por nada, mas a gente tá precisando sim de um bicho de farm. Tamo precisando de um piteiro, tamo precisando de tudo, né? Porque automaticamente... Mas mais, é... Hã? Mas mais de um bicho que ajude a gente a se locomover mais rápido. É. Então, aí a galera chega... Aí tem algumas pessoas que comentam o seguinte, metralha, farming off, toma um bicho que peste, não sei o que. E, cara, eu acho assim, que é difícil. A evolução, assim, não é chegar e falar, não, nós vamos fazer e tal e... É complicado, né, Mega? Não é tão simples assim, principalmente no oficial, né? No oficial tudo demora mais, tudo é mais difícil. É, então, a gente tá sofrendo aqui com essa bazinha aqui pra passar ela pra pedra, a gente passou ela em off. Agora só falta passar a parte de fora, isso aí vai demorar mais um pouco. Mas a gente vai ir devagar, galera. Tudo que a gente for fazendo aqui, a gente vai trazer. Se for farm, a gente vai trazer farm. Se for domesticação, a gente vai trazer domesticação, a gente vai trazer de tudo, cara. Lembrando que o servidor da coleta tá 3x, né? Eles tão aumentando isso aí, isso aí tá muito bacana, cara. Tô gostando disso aí. Aí que é bom. Imagina se fosse no normal, a gente já tá até agora ali. Então, o pessoal tá reclamando e tal, não sei o que. Então, a gente tá tentando. E aí, tem uns camarada que tem tanto bicho que não consegue nem pôr pra dentro da base, deixa tudo pra fora. Aí deixa na rua, né? Aí, é tudo enchendo o saco, cara. Ah, deixa aqui na rua aqui, mostrando os bichos que eu tenho. É, mostrando pros outros aí. Noi aí, que tentando domar uma fioma é o meu maior sacrifício. Galera, vai voar. Tendo que dar soco. Não tem flecha, tendo que dar soco pra domar. Sorte, sorte que bugou aquele dia, né? Ela bugou na pedrinha ali já. Eu tinha uma casa aqui pra cima. Faltava cinco dias. Acho que mais umas duas semanas atrás. Deve tá por aí, hein? Será? Eu nunca mais achei ela. Ela era em cima do morrinho. Ah, então já devem ter demolido ela já. Pode ter certeza. Não, tipo, eu não achei. Eu não achei por não achar mesmo, né? Não, então. Mas eu tô falando assim, eu acho que o pessoal já demoliu também, né? Ah, de repente sim, de repente não. Eu não lembro mais onde que era. Pô, bem que podia liberar esses bichos aqui pra pegar. Ah, tá. Não, fala pro cara demorar sete dias pra não entrar e daí deixa pra nós. É, com certeza deve ter algum bicho pra reclamar aí pro meio do servidor afora. Com certeza. Ah, provavelmente base. Só que a gente, se tivesse um piteiro, tem nós. Esse bronto. É um bronto? Não. Aonde teve bronto? Um trike. Ah, o trike. Ah, um trike. Olha lá, galera. 95. Tá confundindo o bronto com o trike. É que eu tô com o bronto na cabeça que o bronto me matou. Atacou ele. Atacou ele três vezes, galera. Deixa eu ver aqui. Galera, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar. Eu vou entrar aqui dentro e terminar. E o cachorro. Não, não dá nada, não. Isso aí é efeito sonoro. Efeito sonoro. É da mata, é um cachorro selvagem. É o cachorro selvagem aqui, cara. Oxe, o que aconteceu aqui, cara? Voltou. Eu entrei aqui certinho. Já tava dentro da base, já. Esses dodôs tem comida aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, os dodôs estão sem comida nenhuma. Caramba, velho. A câmera terceira pessoa só é ruim pra pôr as coisas. Agora vai, ó. E farmar é boa? Ah, farmar ela é boa. Mas pra você, pô. Que nem a foundation que eu tava colocando, a foundation deu pau, não foi? Ah, agora foi. Aí, ó. Base inteirinho de pedra, mega aí, ó. Show de bola. Boa. E depois a gente só passa pra metal. É, nossa. Vamos dar uma segurada, né? Vamos meio devagar. Eu tô meio com preguiça de pegar metal, velho. Metal a gente já tem bastantinho, mas não dá nem pro começo. Deixa eu ver. Aqui tem narcótico, não tem? Dá pra fazer mais narcótico, não dá? Tem narco berry aqui. Mas tem narco... Tá, tem carne podre aqui. Coloca a narco berry no pilão aí. A gente já vai fazer um pouco de narcótico. E a gente vai atrás de um piteiro, galera. Vamos ver se... Esse couro aqui é utilizado aqui? Qual? Tá no pilão? Ah, eu coloquei aí pra... Pode pegar, hein. Ficou com preguiça de levar até a mesa de ferreiro aí. Não, eu cheguei aqui. Eu falei, não, vou jogar aqui mesmo. Fica aí mesmo. Nós precisamos matar um bicho pra pegar carne. Deixa eu pegar a minha lança. Ah, largou. Tá largando pra caramba o servidor, galera. Não sei o que tá acontecendo. Tinha mais gente reclamando de alguns lags de outros servidores, mas não sei se é só... Sei lá, cara. Tem bastante servidor lagando aí. Por que que dá mais carne mesmo? É a picareta, né? A picareta dá mais couro. A... A... O machado dá mais carne. Ah, o mach... Não. A picare... A... O machado dá mais couro. A picareta dá carne. Vai eu marcando aqui, galera. Ah, tá. Ah, tá. O tico e teco, o tico e teco já tá fazendo efeito aqui já. Onde tem couro? Você colocou na smith pra eu fazer o estilingue? É, tem um monte ali. Ah, eu vou fazer o estilingue já. Eu tô com um arco aqui já. Com três flechas. Com o que? De... Narcótico? Arco? Não. Flecha normal. Ah, não. Então, tem que ser de narcótico. Mas aí a gente pegando faz o estilingue aí. Eu acho que é mais fácil. Pelo menos pra mim é mais fácil no estilingue. Pega e mete umas pedradas no pé da orelha dele, já era. Eu vou matar o bichinho aqui, que não tá. Já fiz cinco estilingue aqui. O que? Morreu? O bicho... Não, o bicho saiu andando de... De... De costa aqui, parecia o Michael Jackson. É, fi. É o passo da lua aí, mano. O cara... O bicho é violento, mano. Você acha o que é? Até fazer uma montagenzinha do bicho andando de trás, pra trás aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui a pé. Ah, caramba, meu. Pra pra você tomar... Olha. Coloquei estilingue pra descer aqui pra baixo aqui. Desceu. Desceu nada. Pronto. Deixa eu cozinhar a minha carne. 14 pé. Não vou... Não vou entrar aí dentro pra cozinhar a carne. Vou botar aqui mesmo, não pera lá neve. Vamos ver se a gente acha... Seria bom se a gente achasse as ovelhas aí pra matar e ter prime, né? Ah, tem mais as ovelhas. É, tem as ovelhas. Saiu mais o patch das atualizações das ovelhas, ó. Deixa eu matar esse... Dodô aqui. Ixi, lagô. Lagô, lagô, lagô. Olha o lag, olha o lag, olha o lag. Fério? Show. Eu fui matar o bicho e lagô e a bolhadeira foi parar lá do outro lado. Ah, tá. Não, mas a bolhadeira usa pra pegar os piteiros. Não, meu. Eu consigo fazer aqui. Tem um, né? Ah, tem bastante? Tem. Ih, agora com esse... Nossa! 60 e... Ah, desmaiei. 63 carne. Deixa eu dar uma diminuída no gama aqui, que senão daqui a pouco o pessoal vai falar assim, ó, metralho, diminui o gama, tô cego. Bota um óculos. Cadê você? Desmaiou aqui? Tá desmaiado em pé, que meio estranho. Aonde? Ó o cara lá tentando pegar nossos barcos, ó. Acredita ele que vai conseguir. Tá pegando aí, tio. Doidou aí, ô, barriga de trampolim? Vacilão. Daqui a pouco ele diz, metralha, é você. É, aí fala, metralha, é você. Louquinho pra pegar o barco, olha lá. Mal sabe ele que o barco é nosso. É. Vou dar aquela estrumada aqui. Deixa eu ver, agora a gente precisa achar o piteiro aí, será que a gente acha por aí? Vamos do outro lado ali, se já tem item aí já. Deixa eu... Sim, eu só vou cozinhar essas carnes aqui pra gente não... Ficar com comida pra ir lá. Tá, então vamos lá do outro lado do barco, do outro lado ali. Achei, tô com sede. Ih, ó, ele trancou aqui fora. Caramba, que isso, velho? Tem uma porta aqui. Não, mas eu não quero porta, deixa eu tomar água aqui. Como eu sou o capitão Jack Sparrow. Jack Sparrow? Jack Sparrow. Ah, ainda bem que ela... Vamos lá, qual lado? Lá do outro lado? É, dá aí mesmo, de frente, sempre, normalmente, sempre tem piteiro aí. É, se o pessoal não domou nudo, né? Ó o cabelinho dele voando, galera. Parece aquela... Ai, caiu aí, quase. Eu acho que é isso, cara. Quase caí dentro da água. Cabelinho voando. Parece aquela cena de Titanic lá. Jack, Jack. Aí fica na frente. É, cara, igualzinho, velho. Olha lá. Não, pra esse lado eu não vim ainda, mas acho que... É, a gente acha um piteiro aí. É só diminuir o brilho, porque na água parece que tu tá... Tá cego, né? Olha lá, ele para o barco, não tá nem aí. Aí, vambora. O que o pessoal será que achou aí do Pérola Negra? Não, Pérola Negra tá chique, hein, galera. Dá suas dicas aí nos comentários. Dica não, dá suas notas aí nos comentários. Cara, que... Olha só, rapaz, eu sou mó Zé Ruela de Pedreira aqui, ó. Ixi, não é, mete pedra mesmo. Tô com o estilingue na mão e eu não tenho medo de usá-lo. Ixi, lagou. Lagou de novo. Lagou. Lagou demais. Meu Deus do céu, tá lagando, velho. Que isso, cara? Deixar o barco aqui, vamos dar uma volta pra ali, ó. De repente tem. De repente tem ou não tem, né, cara? Aí a gente tem que ver. Tem muita base aí, ó. Eu não tenho medo de fazer base, não, cara. Tá bom, chega, para aí, para aí. É, vai atropelar eu aí, ó. Você é louco? Estacionar o barco do jeitinho que tem que ser. É, do jeitinho que tem que ser, né? Eita. O quê? Voltei e caí dentro da água. Por que que eu tô muito pesado? Se eu não tenho nada aqui. Os caras fizeram as basezinhas ajeitadas, hein, mano? Não, fizeram tipo uma vilazinha, olha aí pra ti, velho. É, mano, eu vou... Eu vou pegar uma bazuca e destruir tudo. Se pudesse, né? Vamos ver se eles não... Se eles não querem... Não, cara, desmaio um trike aqui na frente, é isso? Não, eu sei que é. Mata, mata, mata. Aí, tem carne a sã. Level 20 aqui, ó. Um trike. Ó, tem um parasauro encoxando uma tartaruga aqui, ó. É sério. Parasauro. Aqui, dá uma olhada aqui, aí tá até o coraçãozinho aqui, ó. Eu não sei onde que tá. Ó, aqui na frente, ó. Olha lá, olha aí, deu uma encoxada da hora, velho. Tá perto da casa aqui? Não, aqui pro lado esquerdo, aí. De frente, de costa pro mar, pro lado esquerdo. Vem reto. Tá, mas tá em cima aqui da montanha? Não, eu tô na praia mesmo. Eu vim pra frente da praia e o cara tá olhando aqui e o parasauro encoxando o cara. Olha que coisa linda, velho. Olha aí, que metralha show aí. É, mano, o cara tá aqui. Olha o barbudo aqui, ó, o Matusalém aqui. Matusalém. Lagoa? Não. Não, lagoa não. Aí o cara fica até meio com medo, né? O cara fala assim, puta merda, o cara vem aqui e vem me encher o saco aqui. Tô domando meu bicho aqui, vem esses barbudos. Não, ele não tá domando não, ele tá de boa ali. Só que ele tá com a casinha de palha, suave, na nave. Aqui, ó. Condendo, dizendo lá, tem. Aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Dá uma hora aqui, encoxando, cara. Tá encoxando mesmo, gostoso aí, né? Dá uma hora pra você ver. Dando aquela cutucada. Tem até um coraçãozinho ali, cara. Se vê de tudo aí nesse jogo. Não, vê, cara. Que isso, cara? Pera aí. Deixa eu descansar aqui, que meu personagem tá... O personagem tá cansado. Galera, é o seguinte. A gente tá só de rolezinha aqui. Sem preocupação, sem nada. Olha! Olha! Trae que escalador, velho. Cê é louco. Cê é louco. O quê? Dá pra enxergar o Gordizila daqui, ó. Cadê? Lá na ilhazinha, lá. Lógico, fi. Olha o tamanho dele. Caraca. Gordizila. Gordizila. Ó, o México é strike, não. Que nível ele é? Level 120, cê é louco. Eita, 120? Deixa eu dar uma cutucada nele. Não, cutuca ele não. Cê é louco. Deixa eu pegar aqui o negócio, né? Caramba, velho. Lagou, lagou. Eita. Não consigo pegar nada aqui. Caraca, o metralho deu um... Rollback. Virou Michael Jackson. É, assim. Ah, o que eu vi também, que não sei se é dessa atualização. Dois dodôs estavam soltos, assim. Daí do nada botaram o ovo e tava depois andando um dodôzinho bem pequenininho perto da base. Nasceu? Aham. Livre, assim, do dodô. Eu não sabia que agora eles se reproduzem. É, aí sim. Aí deu pra mim pegar, adotar o dodô... Filhote. Acho que é dessa atualização, porque nas últimas eu nunca tinha visto isso. Cara, olha o neg que dá quando você vai chegando perto da base. Nossa, leva 70, cara. Você é louco. Cara, você reparou que não tá nenhum piteiro aqui na praia? Era pra ter? Não tem? Acho que por causa dos respalds, cara. Deve... Ah, tinha um ali pra cima. É bom ver se a gente acha, né? Tinha visto eu vim pra cá de manhã. Tava jogando. Só que tem que voltar. Vamos voltar, então. Achei que tinha morrido pro dodô. É o louco, mano. Imagina. Metrana morreu pro dodô. Morre pro dodô ainda na base da patada ainda, galera. Na base do dodô do coice ainda. Levanta minha estamina. Tá muito... Abaixa muito rápido. Eu acabei de matar o dodô aqui. Já tem mais dois aqui? É, o dodô aqui nesse mapa fica brotando. Olha lá. Ah, ele desbugou lá. Ele tá brigando com alguém lá, ó. O Godzilla. Sério? Nossa. Espero que não seja na nossa casa. Olha lá. Você sabe que tem neguinho... Cara. Você sabe que tem neguinho que pode levar pra nossa base, né? Se ele der duas patadas na nossa base, já era. Olha isso, velho. Olha... O único bicho que eu acho que dá pra enxergar de tão longe assim. O que o cara tá fazendo? Sei lá. Deixei um flechado na cabeça dele. A ver que não é pvp. É, se fosse pvp o cara já desmaiar. Nós já roubava todos os itens dele, cara. Ou ele desmaiava nós e matava nós. Matava desnossar. É. Deixei que nós tem sorte. Caraca, o bicho é muito... Ele tá indo pro lado da nossa base. Nossa, se neguinho estiver levando lá pra nossa base, hein. Tem que ficar atento. Ah, mas será que ele vai atacar a nossa base mesmo não tendo... É, esse neguinho, por exemplo, sabe como é que faz? Neguinho pega... Bate e se esconde embaixo da nossa base. Isso. Bate e se esconde embaixo. É o que existe esses dias no pvp com o cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu subir aqui pra... Tem um barco? Hã? Essa casa aqui é um barco? Não. Olha só a casinha que o cara fez, velho. Saca? Casinha chique. Ó, o cara usou fundações aqui, ó. Sistema de fundações. Bem da hora. Mas dentro não tem nada. Não? Não. Tipo, ah, vou fazer tudo aqui... Agora que eu vi que aquele bicho é grande mesmo. Tô perto de um bronto aqui. Não, aquele bicho é enorme. Galera, vocês estão vendo aí? Dá pra fazer muita coisa. Galera, usa a criatividade aqui, cara. Ó, tem um piteiro aqui, ó. Piteiro aqui, ó. É solto? Aí vai descer, ele vai descer. Você tacou. Tô indo com a bolhadeira. Tô, se não lagar. Eu vou pegar mais pedra aqui. Desce piteiro. Peraí, peraí. Lagou, lagou, lagou. Peraí. Acho que é 89. Lagou. Que level que é? Não sei, lagou. Nossa, que bosta. Esse é o voando, foi embora. Ele ia descer, lagou, ele foi embora. Ele ficou com medo do lag. Vá que ele cai e não sabe pousar onde é que é, né? Cara, lagou e lagou bonito, cara. Lagou e lagou bonito, galera. Olha, dá uma olhada. Eu tô mudando aqui pro machado faz meia hora aqui. Não vai. É, mas eu acho que ele vai descer. Não, descer ele vai, né? Ó, ó. Tá descendo, tá descendo. Só que eu não consigo mudar, ó, pro machado aqui. Desceu. Eu não consigo mudar pra nada aqui, ó. Vem, viadão. Não, eu não consigo mudar. Bugou aqui, ó. Eu não consigo mudar. Pro stiling. Vai, vai. Mete. Eu vou dar o stiling pra vocês. Descer. Ah, agora foi. Então derruba. Derrubou. Eu já tinha dado um monte de soco. Derrubou. Caraca, velho. Ele come carne, né? É. Botou carne podre, né? Tem mais carne lá no barco. Vai lá buscar. Eu já coloquei mousepire dele aí. Agora, que level que ele é? Pra ele ter caído tão rápido. Level 15. Tá bom. Tem que buscar narcótico lá, né, cabeção. Vai lá buscar narcótico lá na base. Deixou lá na base. É, esqueci lá. Legal, a gente vem domar o bicho e esquece dos... Galera, é o seguinte. A gente é, assim, atrapalhado mesmo, cara. A gente não tem essa, não. Naifal, o bagulho ia acontecer. Não tem essa. Meio esperto, né, Mega? Meio na cagada, se a gente consegue, mas... Mega, eu acho que esse dano do Mega aí deve tá um milhão, porque ele desmaia o bicho na pancada, velho. Eu tinha dado uns 3, 4 socos. Ih, o bicho tá destruindo tudo lá. Não, tem que ficar atento se não levaram pra nossa base lá, cara. Espero que não, tô indo pra lá agora. Só que de longe buga o mapa e tu não enxerga nada. Eu vou pegar a frutinha aqui, vou pegando o Narco Bear. Aí tá dentro do baú lá. Traz uns 10, uns 20 narcóticos. Eu não tinha visto esse bicho aqui ainda. Qual? Esse gigante aqui. Nossa, quem é que ele tá atacando, velho? Eu acho que o carinha aquele... Nossa, ele tá fazendo uma regaça aqui na... Então, mas aí qualquer coisa, se for o caso, você pega, bate nele e leva pro outro lado. Porque se o cara levar pra nossa base e ficar perto da nossa base, ele dá uma pancada e já era. Independente se seja a PvE, porque o bicho selvagem, ele dá dano na base, sim. Não, não é ele que tá atacando o bicho. Nossa, ele tá andando em cima da nossa cerca. Nossa. Passando em cima da nossa casa agora? Não, pode deixar ele passando. Enquanto ninguém atacar, ele tá de boa. Tem um Rex ali atrás. Bicho, o... Ai, que susto. O torpor dele tá caindo rápido, hein, se você puder. Ah, então eu vou ter que ir... Correndo. É, vai ter que vir correndo aí. Tem que vir correndo. Nossa. Tá cheio de dinossauro aqui. Tá dentro do pilão. Ih, lagou. Dentro do pilão. Não consigo abrir a porta. Dentro do pilão tem. Pode trazer os que estão lá no pilão mesmo. Tem 30. Pode trazer eles. Aí... Acho que já é o suficiente. A gente já tem item pra fazer a cela do piteiro? Ainda não, né? Acho que já. A cela do piteiro é uma das mais fáceis de fazer. Caraca, o bicho tá fazendo uma regaça aqui andando em cima de tudo. Nossa, mano. Justo na nossa base, cara. Não, ele foi pra base do cara gigante. Ele tá derrubando todas as árvores aqui. Tô voltando. Beleza. Tô colocando as Narcoberry aqui pra ele ir. Deixa eu comer frutinha também que foi lá pra você, cara. Tá feio o negócio. Mas eu acho que... Eu acho que foi um cara que tava... Cutucou o bicho. O cara deve ter cutucado. Porque pra ser desse jeito aí... Porque ele tinha... Tinha um cara correndo aqui por perto. Ela não lembra de metralhetar. É o louco. É do outro lado da ilha. Ai, meu Deus do céu. Galera, vocês estão vendo aqui que o negócio é zica, hein, mano. Aqui com nós é assim. Nós é noob, mas nós gosta de jogar, cara. Nós brinca. Nós não tem erro. É, não tem que se estressar. Não, nós não tem problema. Pra que jogar PVP? É, nós gosta de se divertir. Então, galera, o bagulho aqui vai ser louco. Hã? Cadê? Ô, Mega. É o seguinte, Mega. Tô naquela situação... Tô naquela situação... Tô curtindo, tá? O pessoal não vai querer ver a domesticação até o fim. Então, já deu uns par de minutos aqui. É, já deu 25 minutos. É a gente mais longo até agora da série. É, então. Então, galera, é o seguinte. O que a gente puder mostrar pra vocês de interessante, a gente vai mostrar. E o que a gente não puder mostrar de interessante, a gente também vai mostrar. Vai mostrar porque... Vai mostrar tudo. Que a gente quer. Vai mostrar tudo, cara. O pessoal reclama, mas é... Cara, é o divertimento que tá contando aqui agora. Beleza? Então, a gente vai mostrar aqui pra vocês o farm, a zoeira, a bagunça. Tá? O que a gente passa pelo mapa, né? Quem sabe daqui a alguns próximos episódios a gente não dá um soquinho naquele bicho lá. É, então. Quem sabe, né? Então, valeu, Metallic Gamer, com mais um vídeo pra vocês e Mega. Um abração pra todo mundo e vamos estourar o dedo no like aí, se inscrever nos canais e compartilhar e falou. Um abraço. E aí